Aplausos 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 E toda a minha afeição E Tu és cheio Em meu coração E Tu és A minha Canção E toda a minha Devoção Entrego Em Tuas Fortes mãos E Tu és Grande Poderoso Um Deus Eterno Pai Bondoso Em Tua Sombra Eu Descanso Em Tuas Asas Eu Me escondo Jamais Quero Te Perder Pois Tu és Tudo que eu tenho Jamais Jamais Quero Te Esquecer Tu és Em 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 Meus Pensamentos Tu tens Meu coração E toda a minha E toda a minha Afeição Tu E toda a minha Canção E toda a minha Devoção E toda a minha Devoção Deus Deus E toda a minha E toda a minha Devoção É Tu és Santo Majestoso Invencível Eu É Senhor Tu És Santo Majestoso Invencível Tu és Tu és Majestoso Invencível Tu és Tu és Santo Majestoso E Invencível É O Senhor Tu és Santo Majestoso Invencível Invencível É Amém. Tu és certo, majestoso, invencível em céu. Tu és certo, majestoso, invencível em céu. Mãe, eu vou te ver.